Me Perguntaram de Você Me Perguntaram de Você Me Perguntaram de Você E eu não soube o que dizer Ninguém acreditou na gente separado Nem tive tempo pra pensar A gente tava pra casar E agora cada um tá pro seu lado Você me fez sofrer Você me fez chorar Achando que eu ficaria indefesa Mas vou surpreender Hora de me vingar Deixei guardado um elemento surpresa Eu vou fazer questão de beijar outro em sua frente Eu não vou descansar de te matar de ciúme Você não tá imune Eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer fico com ele do seu lado Eu vou fazer questão de beijar outro em sua frente Eu não vou descansar de te matar de ciúme Você não tá imune Eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer fico com ele do seu lado Você não tá imune Eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer fico com ele do seu lado Você me fez sofrer Você me fez chorar Achando que eu ficaria indefesa Mas vou surpreender Hora de me vingar Deixei guardado um elemento surpresa Eu vou fazer questão de beijar outro em sua frente Eu não vou descansar de te matar de ciúme Você não tá imune Eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer fico com ele do seu lado Eu vou fazer questão de beijar outro em sua frente Eu não vou descansar de te matar de ciúme Você não tá imune Eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer Eu vou fazer questão de beijar outro em sua frente Eu não vou descansar de te matar de ciúme Você não tá imune Eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer fico com ele do seu lado Você não tá imune Eu vou pegar pesado pra te enlouquecer Fico com ele do seu lado